Olá meninas, tudo bom com vocês, minhas covetinhas? Então, eu resolvi gravar esse vídeo pra tirar uma dúvida de uma inscrita aqui do canal que, afinal de contas, é uma pessoa muito doce, muito maravilhosa que tô mandando até um beijo especial pra ela Então, essa dúvida é sobre o Rally Muitas meninas têm dúvida sobre o que é o Rally Como é que é? Como é que funciona? Gente, eu não sou expert nesse assunto Mas, eu sei de algumas coisinhas, coisinhas que eu sei e eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Não sei de tudo porque eu sou leiga nesse jogo também E faz pouco tempo que eu criei uma casa E eu não sabia muito bem sobre o que significava o Rally, como é que era o Rally Então, pouco que eu sei, eu vou passar pra vocês, tá bom? O Rally é o seguinte A pessoa, pra começar a participar de um Rally, ela tem que estar primeiramente com essa abazinha aqui Que eu vou circular aqui Ativada Quando ela estiver ativada, automaticamente você já está participando do Rally Então, o que é que acontece? Quando a líder da casa, ela começar um novo Rally Você automaticamente já está participando Aí, quando o Rally começa, o que é que acontece? Começam desafios Esse desafio que você faz todos os dias, né? No jogo já, que já tem Que é... como vocês estão vendo aqui, que eu estou passando É você vai, por exemplo, você vai clicar num desses desafios pra participar Aí você vai vestir a sua bonequinha, né? A sua modelo lá, do jeito que você quer e tal Aí você envia e pronto, já está participando Aí aqui, como vocês estão vendo, tem cinco membros participando Já nesse aqui, tem seis membros participando Né, gente? Então, quando você participa de um desafio desse E termina a votação O que é que acontece? O objetivo do desafio da casa, como vocês estão vendo aqui É de 81.27, né? Estrelas Então, tem que ter membros suficientes Pra conseguir cumprir com essa meta aqui Então, quando a casa, ela consegue cumprir com essa meta Quando termina o desafio que tem as votações Que a gente ganha as estrelas O que é que acontece? Quando a gente cumpre as estrelas A gente vai ganhar como se fosse peças pra encaixar aqui, entendeu? Aí, por exemplo Esse desenho aqui, o primeiro Do canto esquerdo Quando você consegue preencher ele Né? Consegue Como vocês estão vendo, tem só uma Uma coisinha aqui Um quadradinho Aí tem que conseguir o de cima e o de baixo Que é pra completar Aí, quando a gente consegue Eu vou conseguir Vou clicar aqui em cima Eu vou conseguir uma bolsa de prêmios, sabe, gente? Mas essa é a bolsa de prêmios pequena Se eu conseguir Se eu não, se a casa conseguir Preencher Essa abóbora aqui Do meio Como vocês estão vendo Que falta um, dois, três Negocinhos quadradinhos Pra conseguir preencher A gente vai conseguir uma bolsa de prêmios média E se a gente conseguir concluir Essa abóbora grande A gente vai conseguir uma bolsa grande de prêmios, né? Claro que a bolsa grande de prêmios é melhor São mais prêmios, né? Melhores prêmios Então é isso, gente Aí a gente vai só Fazendo os desafios Que é pra conseguir concluir a meta Quando a casa consegue concluir a meta Por exemplo, essa aqui é 150.07 Aí a gente ganha As peçazinhas Às vezes tem peças Que são iguais, né? Que não ajudam E tem peças Que conseguem, né? Que completam O quadradinho A imagenzinha Então é isso, meninas Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês Então, assim Se inscrevam no meu canal Compartilhem o vídeo, né? Dá like aí pra me ajudar Comenta aí também que ajuda Então, meninas É isso Fiquem com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Um beijo